Música Vamos lá pra mais uma entrega com o Klan Klan Tamo junto galera, canal clandestino Tietchan Diretamente da terra da Tia Beth a nós aí 14 horas e 9 minutos, temperatura 24 graus Eu e meu brother Frajala Vamos lá pra mais uma aqui do lado da empresa Vamos ver se eles carregam rápido Pra gente fazer uma coleta aqui do lado também Tudo aqui né Vamos sair aqui devagarzinho Que é aquela carga de tijolos Bem mole né Pegou o vento ela cai Tem outra mania engraçada de caminhoneiro Que eu não coloquei naquele vídeo que eu tinha feito lá Quem não assistiu o vídeo eu vou colocar aí no primeiro comentário Se eu lembrar É aquela do caminhoneiro quando tá parado Sair e inclinar o corpo pra frente assim né Todo caminhoneiro faz né Dá aquela Aquela emborcadinha pra frente quando o caminhão tá saindo né Principalmente quando tá carregado né Achei que essa é até engraçada Parece que o cara tá puxando a carga com as costas né Dá pra prestar atenção né Que eu faço também né Não sempre mas de vez em quando eu faço E eu vejo quando os outros motores tá saindo aí A maioria deles dá aquela Aquela inclinadinha aqui pra frente aqui Pra Acho que pra dar aquela Aquela força maior aí no caminhão né Ou talvez é pra aerodinâmica Sei lá Por causa do vento Mas então a maioria né Então dizendo essa Essa inclinada pra frente aqui né Pra puxar a carga né É cada coisa Coisas de caminhoneiro Carreguei ele perto da empresa Foi rapidão lá né 45 minutos Foi o tempo da pausa mesmo ali E não dava nem 16 quilômetros ali Tipo Sabe aqueles bate Bate e volta bem rápido E aqui tem uma área industrial Bem aqui assim ó E aí Aqui na nota aqui eu tive que ligar lá Pra perguntar a empresa lá onde que era Porque na nota que eles me deram aqui Não tem endereço nem nada Tipo tem quem O endereço de quem revendeu Pra esses daqui né Aí aqui onde ele tá O endereço de entrega Tá escrito que O O próprio cliente Ia lá Pegar a carga né Aí tá escrevendo aqui né Coleta própria A empresa chama Gibbs Gibbs and Dandy E aí 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 A rotatória é bem maciote, né? O que que tá buzinando? Pra mim? O que que é? Ó, se buzinar pra mim, eu já desço o cacete, hein? Segundo na veba, deve ser aqui dentro Olha ele ali, já vi, ó Eu já vi e o caboclo lá me viu também Tá escrito ele que precisa avisar antes de entrar no bate Vamos lá avisar então Vamos sair lá? Ou melhor, vamos entrar, né? Se não é bucha, nós não quer Caixa de lixo que o clandestino adora encontrar elas Ha, 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 ha Agora saber onde que o rapaz quer, né? Vai ser aquela mesma, o mesmo joguinho, né? Descarrega um lado, depois mexe e descarrega o outro Certeza Vamos lá perguntar, né? Onde que ele quer Onde que ele quer Onde que ele quer Se inscreva no canal. No one ever told me how hard it's gonna be My way is full of branches like the roots of a tree Where should I go from here? I need a good advice The elders waiting for me at sunrise I'm in the prison, open doors Ten directions on the floor I lose my mind, lose my sight Tell me how I gonna win this fight Just breathe Just breathe Just breathe Just breathe Just breathe Just breathe Take the courage, babe Everybody breaks This is not your fate Yeah, but you take Cause I would rather die Than to live it right No being who I wanna be Just breathe Just breathe Just breathe Just breathe Sair né, entrou, tem que sair. Ah, tem uma vanzinha ali ó, eita, tá, tá, nóis, com a vanzinha não vai sair, com a vanzinha não vai sair, ou talvez até vai né, vamos ver, nós é motora, nós sabe calcular, nós deveria ser engenheiro, e tá aí frescurando, falando que a vanzinha não vai dar pra sair, aqui, lógico que vai, só dá uma olhada, passa até 5 carretas uma do lado da outra, passa essa não é só uma não, é 5, olha lá ó, último pedacinho aqui, como se diz, desafio dado, desafio concluído, agora eu vou encostar aqui do lado aqui, e vamos, onde é que eu posso parar aqui agora? Eita, vindo outro carro, dá pra ver direito? Tem que parar ali pra ligar lá né, perguntar. Dá uma volta na rotatória, eu vou encostar aqui do lado aqui ó, Tem uma rotatóriazinha bem aqui na frente aqui, só fazer o giro e encostar ali e já deu. Vai esperar um segundinho aqui só pra, pra gente ver lá se, se a carga vai ser aqui, ou se a carga vai ser lá perto da minha empresa né. Sem pegar lá, sem pegar lá. E aqui é o negócio da polícia aqui ó. Só encostar aqui. Vamos esperar chegar a mensagem né, foi o que ia mandar. Espera aqui um minuto, se não mandar a gente liga. Bom galera, curtiu? Já sabe, like pra fortalecer a amizade, porque é nóis. Cladestino Insideline, juntamente com o nosso brother Frajola. Deixar aqui que ele, arranhou, quase que arranhou, o meu óculos novo, um presente, presentão. Rai ou não? Beijo na bunda galera, até a próxima. A outra sai, né? Vamos lá! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto